Fala, meu povo! Deus do céu, hein? Que sexta-feira foi essa? Puta que mal. Sexta-feira, dia 9, com cara de sexta-feira, dia 13. Rapaz, Brasil eliminado nos pênaltis, os caras classificados nos pênaltis. Também essa Holanda é a maior enganação da história do futebol mundial. Jogam como nunca e perdem como sempre. Tá louco, não serve pra nada também. E o Brasil, a gente foi eliminado. Precisa ter muita calma agora na hora de... Todo mundo com sangue quente, sabe? Às vezes tem hora que você precisa medir um pouco as palavras pra não ser injusto com ninguém, não ofender ninguém. É que ofender hoje é legal, né? Dar like, dar engajamento, dar tudo isso. Ah, por falar em like, engajamento, já deu o seu like. Aí dá o seu like. Ativa o sininho pra receber todas as postagens. E, e... Se inscreva no canal do Benjo, ó. Pá! Se inscreve aí, pô. Vamos fortalecer o canal aí. Tamo junto. Cara, o que eu vou falar é o seguinte. O Brasil não jogou mal contra a Croácia. A Croácia tem uma boa equipe, um bom time. Marcou bem. A Croácia veio forte, não deixou muito o Brasil jogar. O Brasil criou. O Modric, com 37 anos, jogando pra cacete. E aí, primeira bola que foi no gol do Alisson, faltando 2, 3 minutos pra acabar o jogo na prorrogação. A bola bateu no Marquinhos, entrou, fomos pros pênaltis. E aí você pode discutir um monte de coisa. Eu também achei que o primeiro pênalti quem bateria era o Neymar. E depois eu achei que o pênalti do Marquinhos quem bateria era o Neymar, né? Se ele não bateria o primeiro, que ele bateria. Até porque se fizesse o gol, tinha jogo. Se fizesse, perdia. Então, agora, tô vendo muita gente massacrar o Tite. Eu acho que o Tite tem uma grande parcela de culpa. O Tite fez algumas opções erradas. Acho que hoje ele foi mal. Mas daí ofender, xingar. E um outro detalhe, cara, uma coisa tão feia que tá acontecendo no nosso país, né? Politizando. Eu vejo um monte de gente xingando o Tite. Ah, porque ele é Lula, ou porque ele é esquerda. Ele que se dane. Um monte de gente torcendo contra o Neymar, porque apoiou o Bolsonaro. Cara, que coisa triste, que coisa pequena que tá acontecendo, né? No Brasil, né, cara? As pessoas agora, elas torcem contra as outras, porque uma voltou em um e o outro voltou no outro. Torcem, secam. E a coisa mais feia ainda, né? É comemoram a desgraça do outro. Cara, que coisa pequena, que coisa nojenta, nojenta. Falam tanto em democracia, né? Eu sou um cara, eu sou totalmente a favor da democracia, óbvio. Eu não julgo o cara, porque ele vota em A ou vota em B. Sabe? Também não torço contra o Tite, porque ele não convocou o jogador do meu time. Ah, eu vi torcedor do Flamengo também, tivesse levado o Gabigol. Pô, levou o Pedro, levou o Everton Ribeiro. O Brasil não foi eliminado da Copa do Mundo porque não tinha o Gabigol. Então, é coisa muito, eu acho, sabe, é preocupante essas coisas que estão acontecendo no Brasil. Uma parte da mídia esportiva torcendo para a Argentina. Vocês têm dúvida que tem gente na imprensa que hoje comemorou para a caceta a eliminação do Brasil? Mas devem ter comemorado como se fosse ao contrário, como se tivesse o Brasil em outras épocas, né? Porque agora, se o Brasil fosse campeão, esses caras estariam desesperados de tristeza. Então, os caras estão torcendo contra, velho. Velho, é... Já venho falando isso faz tempo, acho que o jornalismo esportivo no Brasil, ele acabou, tá? Ele morreu, infelizmente ele morreu. Quem viu, viu. Quem curtiu, curtiu. Hoje você não tem mais jornalismo esportivo, você tem um jornalismo tendencioso, político. Uma coisa asquerosa, para falar a verdade. Eu acho asqueroso isso. Eu preciso medir minhas palavras também porque eu não estou a fim de ofender ninguém. Mas os caras estão vibrando aí com a Argentina, comemorando, velho. O que eu vou fazer? É um... Sabe? Vou ficar aqui falando do jogo? Não, pô. Todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Uma parte vai meter o pau no Neymar, que eu acho uma sacanagem. Que o Neymar jogou, fez o gol, golaço. Na hora que o Neymar fez o gol, eu achei que o Brasil já... Falei, pô, ganhamos essa porra aí. E eu tinha certeza que o Brasil esse ano seria a Hexa nessa Copa. Mas não foi, vou fazer o quê? Futebol é isso, vou fazer o quê? Vacilado ali num contra-ataque. Cagada. Cagada. Tinha seis caras atacando e quatro defendendo. Quando naquela altura do jogo tinha que ter dez defendendo e um lá atacando e olha lá. Mas não, sabe? Chamar... Ah, o Tite é um lixo. Termo pejorativo. Agora, eu traria... Eu acho que agora é o momento de reflexão. Acho que você não pode tomar nenhuma medida. Apesar que o Tite já se despediu da seleção. Acho que você não pode tomar nenhuma medida pra espetar de cabeça quente. Acho que tem que esperar um pouco agora, sabe? Mas está na hora... Eu sei que muita gente é contra, mas está na hora de trazer um treinador estrangeiro. Hoje o futebol brasileiro não tem treinador brasileiro pra uma seleção. A gente tá vendo as diferenças. São muitas. A gente tem o Jorge Jesus, que veio aqui no Flamengo e fez um trabalho incrível. Que em maio termina o contrato dele com o Fenerbahçe. A gente tem o Abel Ferreira, que faz um trabalho no Palmeiras incrível. A gente tem o Carlos Ancelotti, no Real Madrid. Dispensa comentários. Que é um jogador que... Um treinador que adora jogadores brasileiros. O que ele tem no Real Madrid. Então, de cabeça fria, daqui a pouco, pá. Mas a gente precisa ver o que fazer também com o futebol brasileiro, hein, gente? A gente não pode ir contra uma tendência. Nesse Campeonato Brasileiro que começa agora em 2023, nos 20 clubes que participam, se eu não me engano agora de cabeça, nós temos seis ou sete treinadores portugueses, hein? Mais um pouco, já tem quase na metade do campeonato. Os treinadores que mais encantaram aqui no Brasil nesses últimos quatro anos, cinco, sei lá, quatro, são portugueses. Jorge Jesus e Abel Ferreira. A gente vê que muita coisa é diferente. A gente viu como é que uma Croácia entrou em campo hoje. Tudo bem, a Croácia não tem a quantidade, a variedade de jogadores talentosos igual tem o Brasil. Então, o Modric, que é o maior jogador da história do futebol croata, com 37 anos, jogou. Jogou pra caceta. Jogou pra caceta. Então, cara, resumindo, essa sexta-feira nove com o cara de sexta-feira treze. Resumindo, não dá pra não ter um treinador estrangeiro no próximo ano e para a próxima Copa. Não dá. Que o Brasil prepare novos treinadores para outra. Porque para essa aqui que vem agora de 2026, não dá. Tem que ser um estrangeiro. Segundo, repito, o jornalismo esportivo no Brasil, ele morreu. Ele acabou. Ele foi enterrado. Você vê jornalista torcer contra e vibrar com alegria. E agora estão aqui, ó, enxugando o veneno, né? E rezando pra Argentina ser campeã. Tudo por questões políticas. É ridículo. Então, pessoal, é isso. Se inscrevam aí no canal do Benja. E, o que me resta agora, meu consolo. Se a Croácia eliminou o Brasil, pode eliminar a Argentina. E depois eu vou torcer pra França, chegar do outro lado. Porque, pra Argentina, eu não torço nunca. Eu sou fã do Messi. Eu acho o Messi um gênio. Pra mim, o Messi é uma coisa, assim, fora do normal. O que esse cara joga. Ele como pessoa. Eu torço muito pelo Messi. Mas não na seleção da Argentina. Então, vamos esperar, né? Eles não ganhando, menos mal. Valeu, rapaziada. Se inscreve aí no canal do Benja. É nóis.